Fala galera do YouTube aqui, fala é o Douglas, seguindo a mais um vídeo e vamos gravar o vídeo trazendo para vocês mais um vídeo, mais um não, primeiro vídeo de jogos grandes, muito bom, então galera, só estamos jogando os pontos daqui, acho que já tive isso daqui faz tempo né, então, o vídeo está 0x0, aqui, beleza, olé, ai o cara pegou, fim dos 90 minutos, Real Madrid, Real Madrid, toca aqui, corre, Ah, filho da mãe, ó, nossa, agora, agora, nossa, tá dando uma trava aqui, aqui na, ai caralho, não deixa, Isso, nossa, olha, olha, ai, filho da mãe, eu sou um lume, vai, chega, Ah, comprei o sininho de escanteio, Ai, e, Ah não, filho da mãe, é que é o re arrumado, viu galera, ele também, ah não, Jogar pra valer agora, galera, jogar pra valer agora, o cara veio e iniciou o vídeo com, com, com gravar, com tudo, jogando já, E aí, galera, que eu vou dar um, eu vou conseguir, eu vou conseguir ir pra trás, E aí, 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Atravessou. Atravessou. Toma. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, falou, então.